O UFTM abre inscrição para a seleção de candidatos para a vaga do SISU. São ofertadas 1.004 vagas de 27 cursos da UFTM. Em Uberaba e em Turama, inscrições serão feitas no dia 24 e 27 de janeiro. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, tornou pública a seleção de candidatos para provimento de vagas nos cursos presenciais de graduação oferecidos pelo Sistema de Sessão Unificado, SISU, para o ingresso do primeiro semestre de 2017. Nesta edição do SISU, são ofertadas 1.004 vagas de 27 cursos da UFTM de Uberaba e Turama. A seleção dos candidatos da vaga será feita exclusivamente com base nos resultados obtidos pelo Sistema Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2016. Os candidatos interessados terão que verificar informações do edital no termo da adesão da UFTM 2017-01. As inscrições serão feitas apenas pela internet a partir da próxima terça-feira, dia 24, até o dia 27 de janeiro de 2017, no Sistema do site do SISU, cujo o cronograma de demais data constada na edital do UFTM. O resultado primeiro da chamada será divulgado dia 30 de janeiro. Para mais informações, os candidatos podem acessar a página da UFTM em Campos de Uberaba e Turama. Deem um comentário. Os comentários são responsabilidade exclusiva dos autores e não representam a opinião desse site.